Como é que é então o papel de vestir a camisola quando se entra dentro dessas organizações? É intenso, ou seja, é intenso, eu acho que a principal dificuldade que nós temos quando entramos dentro de uma nova organização é, um, saber o que é que a organização faz, quem é que é quem dentro da organização e entrar rapidamente na organização. Portanto, aqueles primeiros, tipicamente fala-se muito nos 100 dias, aqueles primeiros 100 dias são cruciais, porque é aí que se marca a diferença. Repara, é relativamente fácil para um gestor sentar-se na secretária e começar a analisar os dossiês todos da empresa, da A a Z, mas depois não fala com ninguém. E, portanto, este equilíbrio entre entrar rápido, perceber rapidamente qual é o que é o negócio, perceber quais é que são os temas e as prioridades e depois contactar com a empresa, conhecer as pessoas, perceber o que é que motiva as pessoas, perceber o que é que elas pensam sobre o futuro e sobre o presente, é fundamental. Portanto, daí que seja um momento muito intenso, estas entradas nas empresas são muito intensas. Ok, obrigado. Só uma questãozinha. No exemplo da Microsoft, sente que é a sua atual empresa, sente que cada vez mais o processo da internacionalização se torna um critério essencial na escolha dos colaboradores? Eu diria que... Eu não diria que era na escolha, eu diria que é na carreira dos colaboradores. Eu acredito profundamente na vantagem da internacionalização enquanto desenvolvimento profissional. e, portanto, eu quero e vou trabalhar para isso, que toda a minha equipa tenha toda ela uma experiência internacional, porque acho que as pessoas ficam mais ricas, ficam mais completas quando estão habituadas a trabalhar noutros países e tendem que lidar com outras culturas, com outras realidades, com outros contextos e não formatadas com uma realidade portuguesa, com um tipo de cultura portuguesa, com a forma de trabalhar dos portugueses. Acho que isso é curto para os gestores numa escala mundial. Obrigado. 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 Obrigado.